Sessão Acústica, BHFM Essa eu gravei com meus irmãos Jorge e Matheus Galera do sertanejo, sempre recebendo com muito carinho Vamos nós, mais ou menos assim Algo que cê me dá eu vou Foi nesse ciclo vicioso que eu me meti Você mentindo e eu te amando mesmo assim Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até que é bom, o beijo é que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo, mas não deixo de te amar que óbvio Na sexta-feira você mete a louca e some No sábado me esquece e vai não sei pra onde Me troca por qualquer rolê aleatório Tá sempre enchendo a cara e eu sofrendo sóbrio Domingo de ressaca chama pro cinema O filme até que é bom, o beijo é que é o problema E toda vez parece o mesmo episódio Reclamo, mas não deixo de te amar que óbvio Se existisse troféu de otário eu tava no pós Isso vai mudar em 2023, pode ficar em paz Ele vai chegar, ele vai chegar Tá osso, sobreviver do teu amor Tá osso, eu tô morando no fundo do poço Sessão acústica BHFM Tchau, tchau Tchau